Deus abençoe a todos, fizeram mais um videozinho aqui no chakra, hoje é 31 de 12, estou com 4.0, e nos quarentão, vou poder a primavera, ela fica uma arvezinha, a caizuca, a azul do deserto, acho que eu vou foldar, ela está muito comprida, olha que linda, vou foldar até aqui em baixo, para ver se ela fica bastante, aquelas que eu foldei em baixo, veio 3 perninhas, melhor, essa daqui, eu não sei o nome dela, que linda, ela é cheirosa, onde eu plantei aqui, vamos ver se vai, eu plantei em volta também dessa, vamos ver se vai, tentamos, tirei lá da frente, estava muito cheia, né, é bom, o impacto dela fica, ó, rosinha, cor de rosa, pergulado, ó, lagama de Cristo, ó, vou arrumar aqui, ó, limpando, mas, ó, não peguei ontem, já veio de novo, limpando, tirando o agramamiduinho, porque ela está matando as plantinhas que estavam no meio, dá uma dó, né, vamos ver se eu vou conseguir, né, porque a bichinha é existente, eu peguei ela ontem, fiz a poda, já, quer dizer, tentei tirar mesmo, mas já tem um monte de, como é que fala, coisinha já, amanhã eu vou ver se eu pego de novo, corujinha, ó, lá então a gente foi pra, você ir lá em balneário, de Camboriú, né, a gente ficou num pousador, do lado, ó, e os irmãos da nossa igreja, foi muito bom, graças a Deus, a gente congregou na, lá na, é, no estaleiro, que é uma igrejinha que toma santa servida e tinha irmãos, ó, eu coloquei aquela placa que estava escondida pra cá, e na barra lá, lá, no balneário, aí a gente foi no Beto Carreio também, mas estava super lotado lá, a gente foi na, na quarta-feira, estava super lotado, ó, rosinha, não dava nem pra, a gente andou lá, acho que em três, quatro brinquedos, também estava com a Tininha bebê, né, não dá pra andar aí muito, né, graças a Deus, tudo bem, a Tininha ganhou dos irmãos da pousada um cachorrinho, a gente colocou o nome dele aí, de, pra Chiquinho, pra hora eu mostro pra vocês, aqui, tá se escondendo, que ele é filhotinho, né, fica com medo, é a pousada lá, que é de frente do Marcos e o irmão, que é bem gostoso lá, foi da manhã top, chama pousada oceanas no estaleiro então é isso, ó, o tempo hoje antes da chuvinha, acho que hoje vai dar de novo, né, quando novo parece que vai ser aí, 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 chuvinha, ó, fala, pata de elefante, vamos ver como que vai ficar aqui, né, as lanteias, Deus abençoe a todos, ó, as canas, até mais, né, se Deus assim permitir, aí, eu tinha lido de colher uns morangos na frente, ó, docinho, até mais, Deus assim permitir. Muito obrigado.